Primeiramente, agradecer ao ministro Luiz Felipe Salomão, presidente da comissão, a oportunidade de estar aqui em nome da FEBRABAN. E, diferentemente da exposição dos colegas, eu vou traçar um pouco o panorama da mediação e colocar alguns pontos no final que julgamos essencial para a caracterização do anteprojeto de lei. Temos percebido um crescimento bastante agressivo da litigiosidade nos tribunais de justiça de todo o país. Esse crescimento vem à apresentação dos processos, eles acontecem sem que os seus pretendentes acabem procurando as empresas que são responsáveis pelas prestações de serviços ou pelos bens concedidos. Essa sobrecarga excessiva vem trazendo uma consequente perda de credibilidade para todo o Poder Judiciário. E a situação, na verdade, ocorre das transformações da sociedade brasileira, que, diante de uma economia onde nós tivemos a possibilidade de aquisições de bens e serviços, ocorre também o aumento dessa litigiosidade. A maioria dessas ações, elas são propostas de forma individualizada, com gerações de processos repetitivos. Isso, muitas vezes, decorre de uma falta de uma política unificada de mediação para soluções de conflitos perante essa sociedade. Fora as investidas que nós temos visto do CNJ, Tribunal de Justiça, dos regionais federais, para a utilização dos meios alternativos de solução de conflito, em especial a conciliação e a mediação, nós não temos uma política nacional que trate de uma observação obrigatória para todo o Poder Judiciário Nacional, do tratamento adequado desses conflitos. O principal mecanismo utilizado hoje pelos Tribunais de Justiça, até mesmo dado por iniciativa do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, é a iniciativa adjudicada de conflitos, que traz, na verdade, a questão do princípio da sentença, a cultura da sentença. Nós temos, na verdade, as decisões trazidas para todos os processos judiciais, que acaba elevando o aumento de recursos, um congestionamento não só nas instâncias ordinárias, como nos tribunais, Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. E, além do mais, traz, como consequência, as execuções judiciais, os cumprimentos de sentença, que acabam sendo morosos e ineficazes, em alguns aspectos, na busca da pretensão do jurisdicionado. O tratamento adequado desses conflitos não só reduzirá a quantidade de sentenças, os recursos e as execuções desses cumprimentos de sentença, como também propiciará uma solução mais adequada aos conflitos, com peculiaridades específicas, particularidades necessárias às pessoas envolvidas. E, ainda, uma fundamental transformação da sociedade com uma mudança de mentalidade, buscando a conscientização através da mediação e não da solução pela litigiosidade. E, ainda mais, vai trazer um importante filtro dessa litigiosidade, porque, se caso as situações sejam colocadas através de uma mediação, o nosso Poder Judiciário, os nossos juízes, eles realmente terão foco em cima do que precisa ser dado, analisando realmente os processos que necessitam realmente de uma análise mais minuciosa, mais propriamente dita, que precisam de uma atenção especial. Isso não vai trazer, na verdade, uma barreira para que as pessoas procurem o Poder Judiciário. Na verdade, isso vai trazer, na verdade, uma consequência muito mais benéfica ao tratamento do litígio propriamente dito, pois, se levado a uma situação de mediação, de conciliação, todas aquelas situações que realmente possam ser levadas, o nosso Poder Judiciário tratará, basicamente, de assuntos pertinentes, trazendo uma redução substancial na quantidade de sentenças, recursos e execuções judiciais. O próprio Poder Judiciário já estabeleceu uma política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses, estimulando e induzindo uma ampla utilização em nível nacional dos meios concessuais de solução de conflito. Através da Resolução 125 do CNJ, que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequada dos Conflitos de Interesses, no âmbito do Poder Judiciário, estabeleceu uma oferta de mecanismo de soluções, de controvérsias, meios concessuais, mediação e aconciliação, e ainda o atendimento e orientação ao cidadão. Ou seja, a Resolução 125 do CNJ não só trata a parte de mediação e conciliação, mas também trata da situação do atendimento propriamente dito ao cidadão. A política pública, que foi estabelecida pelo CNJ, faz uma implementação da mediação e da conciliação por todos os tribunais de justiça, criando os núcleos e centros de conciliação. Traz também uma disciplina mínima para atividades dos mediadores e conciliadores, que isso é essencial, pois nós teremos pessoas aptas, pessoas capazes de realizar essas mediações, dessas conciliações, e com critérios de capacitação, treinamento e atualização permanente, e com uma carga mínima de atualização desses conciliadores e mediadores. Traz o princípio da confidencialidade, imparcialidade, os princípios éticos, o exercício da função dos mediadores e conciliadores, e ainda estratégia da geração da nova mentalidade da cultura de pacificação. A ideia também é que fosse reforçada, que não trouxe a Resolução 125 do CNJ, a criação de capacitações de profissionais com matérias disciplinadas em faculdades, que tragam mediadores e pessoas mais capacitadas, e que a mediação seja colocada como tema tratado nas nossas doutrinas de faculdade, para que as pessoas não busquem realmente somente o litígio. Existe um banco de dados que avalia permanentemente o desempenho desses mediadores, desses conciliadores, e o cadastro de mediadores e conciliadores. Existem diversas experiências institucionalizadas em vários órgãos do Poder Judiciário, como nos Jusé Especiais, hoje de criação obrigatória pelos Estados, mas a gente percebe que não tem uma uniformidade nas experiências, tampouco, às vezes, um mínimo de qualidade, pois os tribunais acabam exercendo papéis diferentes e criando seus centros, seus núcleos de conciliação, de forma que não se tenha ali um procedimento fixo, único, adequado ali, ao atendimento às pessoas, ao próprio cidadão. São Paulo, por exemplo, os serviços de conciliadores é voluntário, sem remuneração, e muitas comarcas, os alunos de faculdade de Direito, eles são orientados por professores. Na Bahia, funcionários nomeados especialmente para esse fim recebem um salário fixo. Rio Grande do Sul tem juízes leigos que recebem remuneração calculada por tarefa executada. Existem outras comarcas que possuem aí um critério de conciliação e mediação, mas sem um critério uniforme para capacitação, treinamento e atualização dos seus mediadores conciliadores, que acaba sendo um ponto preocupante na qualidade dos serviços oferecidos. Um pouco da história da conciliação no país. Já no Brasil, a preocupação da solução amigável de conflitos sempre existiu, vindo desde as ordens das Filipinas. Depois, com a Constituição do Império, em 1824, foi instituído o juiz de paz, que acabou perdendo depois a característica de conciliação, porque ele acabou atribuindo várias outras tarefas. Em 1832, o Código de Processo Criminal trouxe a disposição provisória acerca da administração da justiça civil e disciplinou o procedimento de conciliação. Eu trouxe aqui um estudo que foi publicado no The World Bank, possivelmente no caderno Doin Business, onde retrata que os países que se utilizam da mediação como forma de tratativa das suas litigiosidades ou dos seus conflitos de interesses acabam tendo um tempo de solução de conflitos menor do que aqueles que não acabam utilizando. Então, nós temos que os Estados Unidos têm um tempo médio de solução de 370 dias e utiliza não só da mediação como arbitragem para consumidores, tem uma arbitragem estabelecida. Na Alemanha, 394 dias, integralmente existe a mediação pré-judicial pré-estabelecida antes da propositura de uma ação. No Reino Unido, 399 dias, que as partes devem demonstrar que tentaram conciliar sob risco de penalidades. Espanha, 510 dias, existem as Cortes Orbitrais em diversos setores, como já mencionado. Na Argentina, 590 dias, existe a mediação pré-judicial vigente há mais de sete anos. E no Brasil, 731 dias, com o CNJ tentando estimular, mas ainda a adoção não é generalizada, a gente não tem uma adoção em todo o país. A FEBRABAN, nós temos lá na FEBRABAN uma subcomissão de conciliação, onde nós discutimos o tema constantemente, trazendo várias situações para a possibilidade de solução de litígios, mas no âmbito judicial. E nós temos encontrado diversos meios, diversas parcerias com os Tribunais de Justiça, onde nós fazemos os nossos mutirões de conciliação de forma individualizada ou organizada para determinado segmento. Ou seja, não só os bancos, a gente tem visto algumas operadoras de telefonia, outros segmentos buscando a conciliação como forma de redução do contingente processual. E, ao final do ano, todos se mobilizam para a Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo CNJ, que traz também um resultado muito bom e uma visão cultural muito bacana. Inúmeros acordos são formalizados nessas chamadas conciliações. E a gente tem aí uma estatística de que, basicamente, quem comparece nas audiências de conciliação, até mesmo nas mediações, tem um êxito de 80% de realização de acordo. É observada também, apesar de não ter essa uniformização da conciliação em todo o país, as soluções de conflito, de litígio. É uma crescente especialização e crescimento de procedimentos pelo Poder Judiciário, onde nós temos aqui um exemplo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tem um critério de especialização muito bom, com um núcleo de conciliação muito bem formado. Nós temos também algumas práticas voltadas um pouco mais à mediação, que é a formação de convênios com o PROCON, NUDECOM, os órgãos de proteção de defesa do consumidor, onde o cliente, ao procurar esses órgãos, as reclamações são transferidas aos bancos, são repassadas às empresas que possuem convênio com os órgãos. E aí o tratamento do conflito é dado antes de se a propositura de uma ação junto ao Poder Judiciário. Tem o tratamento de conflito pré-processual, onde nós estamos enfrentando algumas experiências, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde, no momento da procura pela propositura de uma ação de organização especial cível, é enviada anteriormente à empresa cadastrada para que ela procure a solução consensual, a solução através da mediação antes de que seja formado o processo ou a citação do banco. A gente vê que a mediação é de grande utilidade para a Justiça brasileira e a sua técnica de solução de conflito vem demonstrando grande eficiência na solução de litígios. E temos aqui algumas sugestões para a lei, onde foi uma compilação, na verdade, do que já foi passado até para a comissão, que trata do anteprojeto de arbitragem e mediação. E um deles é a criação de comissões públicas ou privadas de mediação e conciliação que funcionassem na fase anterior ao Juizado Especial ou à Justiça comum. Essa comissão, na verdade, recorreriam pessoas que tivessem o real interesse na solução dos conflitos, excluindo aquelas que buscam o Judiciário para obtenção de vantagem econômica e devida. Nós sugerimos também a criação de uma política unificada de solução de conflitos, onde nós tivéssemos procedimentos uniformes, definições de papéis de participantes, procedimentos, e formalidades necessárias à realização das mediações. E, havendo acordo, foi sugerido que, homologada esse acordo, tivesse força de coisa julgada e título executivo judicial. E, não havendo conciliação, a respectiva certidão seria um requisito essencial para o agilizamento de qualquer demanda. Essas são as sugestões que eu queria colocar. Eu agradecer novamente ao ministro Luiz Felipe Salomão e à comissão aqui estabelecida. Obrigado. Tomarlo, muito obrigado.